Para fazer um protesto aqui, porque a gente viu no final de semana, nas redes sociais, aquelas imagens da Bebel Gilberto pisoteando, sambando em cima da bandeira do Brasil, lá nos Estados Unidos, um show que ela estava fazendo na cidade de São Francisco. E eu queria deixar bem claro que esse tipo de coisa é crime, é previsto em lei. Você se enrolar na bandeira, pisotear a bandeira, queimar a bandeira, rasgar a bandeira, até xingar a bandeira, tudo isso está previsto em lei, tudo isso tem punição. A gente não sabe como vai ficar o caso dela depois dessa atitude absurda, dessa atitude de gente alienada e ignorante, porque se ela tenta linkar a nossa bandeira com algum partido, com algum representante político, com qualquer coisa, ela está totalmente equivocada. A nossa bandeira é nossa, a nossa bandeira é o nosso RG como nação, é a nossa identidade. Vocês podem ver qualquer Olimpíada, qualquer grande evento internacional, cada país se identifica como? Com a sua equipe carregando a sua bandeira, porque ela é a identidade da nossa nação. Nada mais do que isso, ela está acima de tudo, de qualquer coisa política que vocês queiram misturar nessa história. Não tem que misturar, porque a bandeira é o símbolo máximo do nosso país. Então quem faz esse tipo de coisa, está tendo uma atitude que não só é absurda, mas é uma atitude que não dá para a gente engolir e aceitar passivamente. Isso é um insulto à nossa nação. Se é assim que ela pensa que isso é protesto, isso não é protesto, isso é uma xincalhe. Quem quer protestar, vem para o debate, quem quer protestar, vem com o argumento, quem quer protestar, dialoga, faz qualquer coisa, menos pisotear em cima do Brasil. Ou vocês esquecem as cenas do Ayrton Senna ganhando a Fórmula 1, qualquer prêmio, em qualquer lugar do mundo, e ele com a nossa bandeira lá. Isso é amor à pátria, isso é patriotismo, isso é respeitar a terra em que nasceu, não pisotear porque concorda com isso, não concorda com aquilo. Isso é ultrajante, isso é uma xincalhe, isso é desrespeito.